Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Vou mostrar para você aqui uma fêmea de fazão coleira. Você está botando, olha só. Está botando o ovinho ali no cantinho. Ela não gosta que mexa com ela quando está botando de forma alguma. O macho fica para lá e para cá, olha só. Vai e volta, olha. Não sossega, não. Fundo do viveiro forrado de areia. Para facilitar a limpeza. Ali está alguns ovos ali no cantinho. Olha, calma aí. E aqui está a fêmea. Acabou de sair, olha os ovos. Acabou de sair. Danadinha. Está aí. Alguns ovinhos de fazão coleira.